Au, 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 já chegou o Natal, já chegou o Natal, o Natal No vídeo de hoje temos o grande confronto Uva passa versus fruta cristalizada versus tio chato versus prima madia Tá no ar mais um, estranheza E o melhor dia do mês de novembro com toda certeza é o dia 26 Alguém achou que eu iria dizer dia 25? Não, o dia 26 é o melhor dia do mês de dezembro Porque o dia 26 é depois do Natal É nesse dia que tu pode andar pela sua casa tranquilo sem esbarrar em ninguém Eu não estou falando mal do Natal, o Natal tem suas coisas boas Por exemplo, as comidas do Natal Eu não sei vocês, mas Natal aqui em casa tem sinônimo de uva passa É uva passa no macarrão, uva passa no feijão, uva passa no arroz Uva passa na farofa, uva passa em tudo E aí não satisfeitos com a quantidade de uva passa que se coloca em todas as comidas do Natal O pessoal resolve inovar e coloca fruta cristalizada em tudo Fruta cristalizada no pão, fruta cristalizada na torta, fruta cristalizada na rosca recheada de Natal Fruta cristalizada no biscoito de Natal e fruta cristalizada no panetone E aí vira aquele embate, qual que é o mais chato, qual que é o mais inconveniente E não adianta reclamar de uva passa Não adianta, não adianta Porque se você falar alguma coisa de uva passa e falar assim Nossa, uva passa no feijão Tá achando ruim? Faz você o jantar, faz você a ceia do Natal Que é assim galera Quem faz o jantar e coloca uva passa Parece que já fica com o alarme na mão seu esperando Alguém vai falar mal, alguém vai falar mal, alguém vai falar mal A alarme tocou, a pessoa já fica assim atenta Pra poder retrucar quem tá reclamando da uva passa O que mais me deixa com raiva O que mais me deixa com raiva é quando vem visita de fora Que é aquele pessoalzinho mentira e pega o pratinho Nossa, uva passa no macarrão Aí sua tia já grita lá na cozinha Ah, desculpa, eu não sabia que você não comia uva passa A gente só colocou porque o Robson ama muito uva passa Mas a noite de Natal poderia só ter esse inconveniente O inconveniente da ceia de Natal Mas não galera, não fica só nisso não Dez dias antes do Natal A gente faz o famoso sorteio do amigo secreto E quando a gente tá ao meio de sem dinheiro A gente faz do amigo de chocolate E aí eu sempre falo Mas pra que comprar uma caixa de chocolate Presente a outra pessoa Pra receber uma caixa de chocolate de volta Não é mais fácil você comprar uma caixa de chocolate E comer você mesmo Aí já vem o grito de novo Ah, seu antissocial Tá querendo acabar com o Natal da família Não quer participar, não participa E eu respondo Não participo mesmo não Aí, cinco minutos depois Vem a pessoa com um pote de biscoito Com a mão com o papelzinho dele E fala assim Só sobrou dois Tira um e deixa um pro seu avô Mata de raiva Porque se você não tirar aquele papelzinho naquela hora Alguém da sua família vai ficar sem ganhar presente E não é só isso que rola no sorteio não Sempre tem aquela pessoa que grita Ó, o máximo do presente é 20 reais Tá, pra não apertar pra ninguém E é a mesma miséria que leva um presente de 50 ou 80 reais Pra poder se exibir Todo mundo já jantou Todo mundo tá lá de barriga cheia Mas tão esperando pra poder olhar O que ganhou de presente Do amigo secreto E aí cria aquelas situações meio estranhas Tu fica torcendo Pra aquele seu tio rico Que leva um presente mais bonito Tá lá na maior caixa Um presente mais legal Você fica torcendo Pra aquele seu tio rico tirar você Porque você sabe Que ele vai te dar um presente bacana Que você vai gostar Daquele presente pro resto da vida Não é assim que funciona não Não é seu tio que vai tirar você Sabe quem que o seu tio vai tirar? Aquele seu primo chato Que já tem 4x, 4x, 7 bicicletas Dirige desde os 10 anos de idade É este o seu primo que o seu tio vai tirar E aí na hora que o seu tio vai Mostrar quem que ele ganhou Pra daqui a pouco Ele fica aquele suspense Aquela coisa toda Só porque o tio é rico E aí ele tira uma caixa enorme Todo mundo acha que ele Nossa vai dar uma guitarra Pra todo menino Vai dar um Vai dar sei lá um carro Vendo aquele Vendo aquela caixa E aí ele tira um papelzinho escrito Vale presente De 200 reais Pra gastar na CLA Qualquer dia do mês E aí o cara fica feliz Mas justamente aquele seu primo Que já tem tudo Ganha um presente maneiro desse E você Quem que tira? A sua mãe A sua avó E aí você não ganha um presente Super legal não Você ganha o que? Uma cueca? Uma meia? Uma daquelas camisas Cheia de listrinha Assim na lateral Assim olha Que custa 10, 15 reais Uma das piores coisas Da minha que você quer Que eu tenho certeza Que acontece na sua família É quando Chega a hora do presente Do seu tio gordo É O seu tio gordo Sempre dá problema Na noite De amigo secreto Porque geralmente Quem tira ele Tem que pensar muito No que vai dar E aí geralmente Acaba dando uma camisa E aí o cara Olha a camisa assim E já olha Que chama tristeza Porque sabe Que a camisa Não vai caber nele E a pessoa que deu pra gente Ele grita Ah eu comprei O maior número Que tinha na loja Não basta a pessoa Passar pela humilhação Da camisa Do presente Não servir nele A pessoa que deu Ainda tem que gritar Que foi o maior número Que tinha na loja Ou seja Era a maior peça de roupa Que tinha na loja E mesmo assim Não conta do seu tio gordo De todo o constrangimento Que isso acaba ocorrendo A pessoa se disponibiliza Trocar a peça Fala Não Daí que eu vou trocar Mas não Ele não vai trocar não Vai demorar 6 meses Pra te devolver E no próximo natal Provavelmente a camisa Não foi devolvida pro dono E aí é mais fácil A pessoa emagrecer Fazer uma academia Um exercício Pra poder emagrecer E caber dentro da peça De roupa Do que esperar o cara trocar Porque sabe Que não vai trocar Sem falar Que é no dia 26 Que você fica sabendo O resultado Daquela treta de família Que teve entre a noite Dia 24 Dia 25 O almoço do dia 25 O jantar do dia 25 Toda aquela treta Que aconteceu Aquilo tudo Aparece tudo No grupo de whatsapp No dia 26 E você fica sabendo De tudo Então galera Este foi o especial De natal Do estranheza Deixe nos comentários Qual é o confronto Mais chato Que vocês já viram Se a uva passa Versus A fruta cristalizada Se é o seu tio chato Versus a sua prima puta Então deixe aqui embaixo Nos comentários Que eu quero saber Qual é a situação Mais chata Do natal Que vocês já viveram Que vocês já viram